Não estudar as formas de encontrar bons projetos. Presta atenção aqui agora que você vai entender o negócio. Cara, as pessoas precisam entender o seguinte. O Bitcoin caiu pra caceta aqui, caiu pra caramba. Semanal. Bitcoin caiu demais, não caiu? Presta atenção aqui que você vai entender. Saca só esse movimento. Bitcoin caiu. Vamos supor que você compre o Bitcoin agora. Você compra aí mil reais de Bitcoin. Se o Bitcoin voltar para onde ele estava, ele vai valorizar só 124%. Que é muita coisa, mas é só 124%. Você vai ter mil reais, aí vai voltar pra você mil e duzentos. Tá, vai te ajudar? Vai. Você vai ganhar dois mil reais, mas não vai mudar a sua vida, certo? Então o segredo, que não tem segredo. O segredo que tá no meu quinto erro é o seguinte. É você estudar os projetos, estudar e encontrar os projetos que vai valorizar mais, muito mais que o Bitcoin, certo? Então, quando eu entender que o Bitcoin vai voltar pra cá, eu não vou comprar Bitcoin. Eu vou comprar nas criptomoedas que tem mais potencial de valorização. como, por exemplo, a Solana. Eu vou estudar um projeto, tipo, um exemplo, Solana. Solana, pra ela voltar pra lá, é a... Olha só a diferença, gente. Consegue entender? Fala no chat aí pra nós. Olha só do que eu tô falando aqui. Se você comprar hoje o Bitcoin, eu fico empolgado quando eu... Se você comprar hoje o Bitcoin e ele, a partir da manhã, voltar lá, voltar lá, ele vai valorizar 124%. Agora, se você comprar Solana hoje e ela voltar pra onde ela tava, ela vai valorizar 394%. Sentiu a pedrada? Então, você tem que aprender a estudar bons projetos. O Ricardo falou aqui, eu quero aprender essa dos projetos. Pois é, Ricardo, a gente vai aprender junto a estudar... E aí